A Pâmela tá lá no antigo Caoma! Bom dia Pâmela! Olá Maninho, bom dia! Isso mesmo, olha só onde estou! Lembra como era a frente dessa cidade? Então, era da empresa da família do ex-prefeito PAP e a justiça do Amazonas negou o pedido da família que se diz dono de toda essa área. E pra explicar melhor a situação jurídica, convidamos o doutor David Medeiros, advogado, que vai nos esclarecer um pouco mais da decisão do tribunal. Doutor, bom dia! Explique melhor no que consiste a decisão tomada nesta terça-feira. Bom dia Pâmela! Bom dia Maninho! Bom, inicialmente é importante ressaltar que pra compreender a decisão tomada nessa última terça-feira é preciso deixar claro que há um processo em trâmite aqui nessa cidade já, por desapropriação, e esse processo ele tramita contra o filho do ex-prefeito PAP, que é o Jucimar de Oliveira Veloso Júnior. Bom, o mandado de segurança impetrado em julho deste ano consiste na demanda de um direito líquido e certo alegado pela empresa Frigo Peixe. O que quer dizer esse direito líquido e certo? Como eu já havia falado, a ação que corre nesta comarca corre contra o filho do ex-prefeito PAP. A empresa Frigo Peixe, com o intuito de despleitear a propriedade do imóvel, bem como, digamos que uma estratégia de defesa, impetrou o mandado de segurança contra a prefeitura municipal de Tefé, por ato do prefeito. Esse mandado de segurança consiste no direito de fazer parte do polo da ação que já tramita nessa comarca. Pois bem, nesta ação consta como polo passivo Jucimar de Oliveira Veloso Júnior, que até então, conforme certidão de cartório local, consta como proprietário do imóvel, expedida no dia 29 de fevereiro deste ano. E, para comprovar essas alegações, a empresa Frigo Peixe anexou algumas certidões de pouco menos de um ano ao decreto executivo, o qual constatava que a mesma era proprietária do imóvel. Assim que fora recebido o mandado de segurança, em meados de julho, foi concedido uma liminar pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendendo a transferência de propriedade do imóvel, bem como qualquer modificação no mesmo. Até aí, tudo bem. No decorrer do processo do julgamento do mandado de segurança, que foi na última terça-feira, dia 29, o desembargador relatou, alegou que os documentos juntados pela empresa Frigo Peixe não possuem legitimidade para comprovar as alegações deles, quais sejam as alegações de que eles deveriam figurar no polo passivo da ação, ou seja, de que eles eram dono, proprietário do imóvel, e não o Jusimar de Oliveira Veloso Júnior. A empresa Frigo Peixe alega que é proprietária do imóvel até mesmo um ano antes do decreto executivo. Eu penso o contrário. Eu acredito que isso seja uma estratégia de defesa, até porque o mandado de segurança visava anular o processo, bem como o decreto executivo. Então, eu acredito que a intenção deles era essa. Então é isso, Manil. Aí o Dr. David esclarecendo aí essa situação jurídica, eu volto contigo no estúdio. Manil de Defesa!